Eu não tava preparado, cara. Eu tava... Meu irmão, eu tava tão assim, pô. Meu irmão, sério. Esse jogo era um jogo que eu não tava preparado, meu irmão. Não que... Não, meu irmão, na hora você... Eu não, pô. Tipo assim, meu irmão. Pra quê, meu irmão? Angelina também. Esse jogo foi um jogo que... Eu vou te falar. Esse jogo foi um jogo que me ensinou. Se um dia eu estiver no banco, eu tenho que estar preparado pra tudo. Sempre. Sempre. Esse jogo. Claro que outros, meu irmão. Eu tô lembrando porque é uma história que aconteceu comigo. Aham. Porque eu não esperava jogar. Né? Porque é raro o treinador fazer uma mudança de zagueiro. É raro. É muito diferente. Ele montou aqui. Quando ele aí... Você vai entrar no jogo. Angelina, quem é a dupla daquele jogo? O Eliton. O Eliton e o Angelina. E aí eu olhei assim e falei assim... O Eliton tá com o amarelo e o Neymar tá demais, mano. Se eu deixar o Eliton em campo, o Eliton vai tomar o amarelo e ele vai ser expulso. Ele não pode perder o jogador. Então você vai lá e tal tudo. E marca o Neymar. Marca o Neymar.